Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando novos vídeos. Confira, o link está na descrição. No vídeo de hoje eu apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Como sempre eu vou começar dando prioridade para o que aparece de mais interno na expressão numérica. Temos aqui colchetes e mais internamente temos parênteses. Aqui dentro dos parênteses a gente tem uma subtração e uma potência. A gente vai dar prioridade para a potência. Veja só, temos aqui 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3. Esse 2 pequeno é o expoente. Ele me diz que eu vou fazer uma multiplicação com dois fatores repetidos. E o 3 é a base. O fator que aparece repetido aqui. 3 vezes 3 é 9. Então, onde temos 3 elevado a 2, já posso colocar no lugar 9. E o restante aqui eu vou repetir. Eu também posso, sem problemas, já nessa etapa, calcular o valor dessa potência aqui. Temos 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 corresponde a uma multiplicação com três fatores repetidos. É 2 vezes 2 vezes 2. Agora acompanhe comigo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. É isso que eu vou anotar bem aqui. E vamos em frente. Eu vou continuar dando atenção para o que aparece de mais interno aqui nos parênteses. Então, temos 24 menos 9. O resultado de 24 menos 9, você sabe, é 15. Até porque 15 mais 9 é 24, né? E o restante eu vou repetir. Perceba que ao escrever 15 aqui, eu já não precisei mais colocar os parênteses. E vamos em frente. Aqui eu tenho uma adição, divisão e subtração. Prioridade é da divisão. Então, vamos realizar a divisão de 15 por 3. Fazendo a divisão, a gente encontra 5. Até porque 3 vezes 5 é 15, né? E o restante eu vou repetir. Agora a gente já pode calcular assim. 8 mais 5 é 13. E 13 menos 3 que eu tenho aqui dá 10, né? Então, ficamos com 10, já sem a necessidade dos colchetes, porém 10 ao quadrado, por causa do expoente 2 ali. E 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, resultado 100. Então, 100 é o valor da expressão numérica. Eu espero que você tenha conseguido entender tudo direitinho. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, calcule o valor dessa expressão numérica aqui e deixe um comentário com o valor que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Eu gravei e publiquei um vídeo no meu perfil do Passei Direto com essa expressão numérica. Confira o link que está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!